Olá galerinha, mais uma encomenda concluída, graças a Deus Semana pesada de serviço Mas tá aí, graças a Deus Escutelinho Tudo pronto Uma faca de uma boa aí Todas são feitas em disco de plantadeira Quatro, cinco milímetros de espessura Cabe em buia E os pino E inox Inox não é Carbono vazado Muito obrigado e Deus abençoe a todos